Você sabia que os cães podem fazer o consumo de frutas e legumes? Muitos tutores ficam em dúvida sobre como variar a dieta dos animais de estimação com o que é permitido para cada espécie. Nós conversamos com uma especialista para tirar essa e outras dúvidas e agora você confere aqui na reportagem, está aqui, pode balançar. Já dizia o ditado, o cachorro é o melhor amigo do homem, mas não só dos homens, de todo mundo que ama os bichinhos de quatro patas. A alimentação correta é essencial para a saúde dos animais e pode variar de acordo com a idade do pet. Existem cães jovens, filhotes, que precisam de uma ração para filhote, para o seu crescimento, favorecer o seu desenvolvimento, para animais adultos e para animais sênior, que são os velhinhos. Mas cada um, ao longo da sua vida, ou até mesmo mais jovem, pode ter alguma doença. Então, o paciente diabético, ele precisa de uma ração diabética. O paciente renal precisa de uma ração renal. E essa alimentação, ela tem que ser balanceada. E sem a gente ter um nutricionista específico para introduzir uma alimentação natural, precisa ser as comerciais, que ela tem já os nutrientes específicos para esse animal. Tanto relacionado à idade, quanto relacionado à comorbidade. Priscila é tutora destes três cãezinhos. Ela conta que sempre que pode, acrescenta frutas e legumes à alimentação dos pets. Uma forma de agradar os mascotes. E eu passei a dar para eles uma alimentação mais saudável, né? Porque o Nick já é um cachorrinho mais idoso. E ele faz já um tratamento oncológico. Então, pensando nesse bem-estar deles, eu passei a introduzir uma alimentação mais saudável. Colocando aí uns vegetais, as frutas, né? E dou um franguinho também, de vez em quando, como recompensa para eles também. E é preciso atenção e cuidado. Nem todas as frutas podem ser dadas aos pets. A gente indica muito mamão, a bananas, que tem o pH mais neutro, né? São menos ácido para o estômago dos animais. Porque, normalmente, eles são um pouco mais carnívoros comparado ao ser humano. Então, eles exigem um pouco mais de proteína. Se a gente entra com frutas muito ácidas, a gente modifica um pouquinho esse pH gástrico, favorecendo aí a mais gastritis. E também, algumas frutas são mais tóxicas, né? Tem alguns componentes tóxicos. E a banana, o mamão, são frutas que não tem. Nick e Tony já são idosos. Tem 10 e 7 anos, respectivamente. Além deles, a Priscila ainda cuida do Bento, esse lindo golden de quase 2 anos. Ela explica que balancear a alimentação dos animais com ração de qualidade e frutas e legumes tem trazido benefícios. A imunidade, que sempre é muito bacana. Sempre quando a gente vai fazer os exames deles, estão sempre muito bem. Então, me ajuda muito nisso aí. A questão de pelagem também auxilia muito, fica muito bom. Então, assim, para mim foi muito benéfico mesmo passar a dar esses alimentos mais saudáveis para eles. É preciso lembrar que as frutas e legumes devem ser como quitutes e mimos para o animal. O uso de frutas erradas pode trazer sérios danos à saúde do pet. A gente tem algumas frutas, a gente é a mais famosa mesmo, a uva, que ela tem alguns componentes tóxicos e outros, na verdade, simplesmente não favorecem a gastrite. Então, a primeira coisa é observar vômito, diarreia é o mais comum. Às vezes, se o animal comer uma uva, é importante ser levado ao veterinário e manter ele em observação. E algumas frutas podem gerar até quadros convulsivos. Por exemplo, dependendo da toxicidade, é um animal pequeno que consumiu uma quantidade significativa, ele vai ter um grau de toxicidade muito maior comparado a um cão grande que comeu uma quantidade igual. Então, o peso do animal também influencia. E tem casos que a intoxicação é tão intensa que o animal pode ter quadros neurológicos, como a convulsão. Outro fator importante para a saúde dos bichinhos de estimação é o cuidado com o calor e a hidratação. Para isso, a veterinária traz algumas dicas. E aí, a gente também tem que estimular eles a tomarem água, porque os pacientes podem desenvolver problemas renais, assim como no humano, por falta de ingestão de água. E também, o controle da temperatura ajudar com a utilização de alimentação mais líquida. Então, uma forma da gente utilizar isso, a gente pode pegar alguns petiscos, até as frutas, colocar junto com a água para a gente favorecer a ingestão hídrica. Congelar em forma de picolés naturais e depois oferecer para o seu cão. Então, ele vai estar tendo um petisco gostoso, vai se hidratar mais e vai se refrescar. Então, isso tudo trazendo mais bem-estar. Aí, evoluiu! Tudo evoluiu, Fih. Tá achando que os pets agora têm destaque, né?